que vai continuar ajudando a gente. Anderson, boa noite, obrigado pela participação. No bloco anterior a gente falava aqui sobre esse grande número de técnicos estrangeiros do futebol brasileiro. Você trabalha com um deles, que é o Pepa. O que você fala do trabalho dele? O que tem de diferente? O que agrega? O que os caras que vêm de fora trazem de diferente e de especial aqui para o futebol brasileiro? Boa noite, João. Cara, acredito que o que eles acreditam que a gente consiga fazer dentro do campo, eles sempre frisam muito que o jogador de futebol, o jogador brasileiro, ele é muito diferente no mundo, né? São os melhores jogadores que tem no mundo. E é essa confiança que ele busca passar para a gente, né? Pô, vocês conseguem fazer isso, vocês podem fazer isso, vocês têm capacidade de fazer isso. Eu acredito que esse é o grande diferencial que passa a confiança para o jogador, né? Na hora que o jogador olha para o treinador e fala, pô, ele realmente acredita em mim, sabe que eu posso fazer isso. E isso é fundamental para, na hora de tomar uma decisão ali dentro do campo, você conseguir, pô, eu tenho um aval do professor, do míster, para fazer isso aqui, isso aqui, ele confia em mim, eu vou conseguir fazer. Acredito que isso é o grande diferencial do treinador estrangeiro, né? Que já trabalhei com ele, já tive um treinador de trabalhar com outros portugueses também. E ele sempre fez isso. O jogador brasileiro, ele é diferente e dentro do campo, das quatro linhas ali, consegue fazer esse diferencial. E a sua posição, Anderson, é uma posição que tem mudado muito, né? Tem técnico que gosta de goleiro, que joga mais com o pé, que sai jogando, que avança o time, que empurra o time. Você percebe alguma coisa diferente para a sua função no pepa e no técnico estrangeiro de uma maneira geral? Ou é mais ou menos a mesma coisa, o mesmo beabá que um técnico brasileiro faz? Cara, brasileiro hoje a gente tem o exemplo do Diniz, né? Que é um cara que usa muito o goleiro. Mas eu acredito que o estrangeiro, o treinador estrangeiro, ele tem mais pensamentos em usar o goleiro, né? Na criatividade do jogo, na ofensiva. A gente tem um exemplo recente também no Cruzeiro, que é o Pesolano, que usava muito também, o goleiro. E o Pepo não foge muito disso, né? Claro que ele é muito mais conservador. A gente joga quando dá, sem correr riscos. E o treinador contando com o goleiro no jogo ofensivo, acho que é muito importante para mim. Acho que acabou esse negócio de goleiro ter que só defender, né? Ele tem que jogar muito com os pés hoje em dia. Então, acaba sendo muito criativo para o time. Ajuda muito, bastante na construção. É um homem de desafogo ali, né? Quando o negócio aperta, o goleiro saber jogar com o Pes, é claro que faz total diferença na hora de a gente conseguir tomar uma decisão ali dentro e sair daqui.